Vamos chamar o Pierre agora, atenção você, é uma informação importante, quem gosta de, ele tá aqui, quem gosta de comprar pela, eu sou curitibano, é internet, quem compra pela internet pode ter uma taxação, como é que funciona tudo isso, meu querido? Um abraço aí pra você, boa tarde. Tudo bem, Toninho, um grande abraço pra você, meu querido, a todos que acompanham o Voz do Litoral nessa sexta-feira, Voz dissestou, né, Tony? E cessou com informação importante para quem gosta de comprar um produto pela internet. A partir do próximo ano, a Receita Estadual vai implementar aqui no Paraná a Declaração Eletrônica de Conteúdo para Transporte de Bens e Mercadorias de Pessoas Físicas ou Jurídicas não contribuintes do ICMS. Na prática, o que isso significa? Você, Tony, quer mandar um produto para quem mora em Curitiba, para quem mora em outra região do Estado e você quer realizar esse transporte pelos Correios e esse produto você hoje leva lá nos Correios, você precisa preencher manualmente uma declaração para que esse produto chegue na capital do Estado ou qualquer outro local, dizendo o que tem dentro daquela caixa, né, já que você não contribui para o ICMS. A partir, então, do próximo ano, não será mais preciso preencher de forma manual, mas sim eletrônica. E essa mudança, ela vai trazer mais agilidade e também segurança para o transporte dessas mercadorias, porque, afinal de contas, vai ser possível rastrear esse produto, esse objeto através de forma muito mais célebre. Então, não se trata de uma nova tributação, não se trata de um pagamento a mais de imposto, mas sim de mais segurança e agilidade no transporte dessa mercadoria. E essa alteração, ela acontece, então, seguindo uma recomendação de uma corporação técnica, um acordo técnico no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, e tem, então, essa possibilidade de unificar no país inteiro esse rastreio de produtos e objetos, bens e mercadorias, quando tem esse transporte pelos Correios. É uma forma, então, de gerar mais tranquilidade, mais segurança para o envio e também acompanhar esse rastreio desses objetos que são enviados pelos Correios. Então, você, Tony, que adora fazer uma comprinha ali na internet, você que gosta de receber alguns produtos que não tem a cobrança de CMS, quando não tem essa cobrança, você agora vai ter uma agilidade muito maior e também a pessoa que faz esse envio vai ter uma agilidade, uma segurança maior através dessa mudança, que só vai ser implementada, então, a partir de 2024, ainda não há uma data, mas no próximo ano, a Receita Estadual vai implementar essa mudança aqui no Paraná. É importante também, é claro que, eu acho que diminui também o número de golpes, né? Tem pessoas que compram, é por isso que também o cidadão, a pessoa, o homem, a mulher, quando vai fazer uma compra pela internet, ele tem que entender que ele tem que dar uma pesquisada, já tem empresas tradicionais na área, né? Que, às vezes, a pessoa também fica no prejuízo, compra um produto aleatoriamente, quando vê, não chega nunca, né, meu querido? Exatamente, Tony. E aqui vale reforçar também que não se trata somente para compras, tá? Por exemplo, para o pessoal de casa entender melhor, a minha mãe mora na Bahia e a minha mãe, ela é devota de Nossa Senhora do Rocio. Então, vez ou outra, eu compro algumas lembrancinhas ali na loja oficial do Santuário Estadual Nossa Senhora do Rocio e envio para a minha mãe. E, quando eu faço esse envio, eu preciso colocar numa caixa e preciso declarar manualmente o que tem naquela caixa. Essa declaração, a partir, então, de meados do ano que vem, ela vai acontecer de forma digital, eletrônica, e aí vai trazer uma segurança maior para a gente rastrear esse objeto, além, é claro, de também trazer mais transparência e segurança para a própria receita estadual que vai poder, então, monitorar o que tem dentro ali. Pode ser que eu coloque, por exemplo, que, óbvio, nunca vai acontecer, mas uma outra pessoa má-intencionada poderia colocar num envio pelos correios um produto vendendo e dizendo que não era, que se tratava de uma outra coisa. E, quando acontecer de forma eletrônica, então, vai trazer mais segurança. E aí também evita situações como golpes, né, porque você pode ali negociar com uma pessoa pelo Instagram, por exemplo, um produto, essa pessoa vai colocar lá na caixa qualquer produto, mas vai declarar que colocou o que você gostaria, e aí, quando você receber, tem outra situação, a encomenda é diferente. Então, vai trazer mais segurança e, é claro, vai melhorar essa relação de envio de bens e mercadorias através dos correios. Muito bem. Um abraço para o Dete. Dona Odete da Luz. Não. Não é? Andrade. Também não é? Também, também. Então, é. Dona Odete, Andrade. Pronto, acabou. Ela torce para o Vitória da Bahia? A minha mãe diz que torce para o Bavi, porque a minha irmã mais velha é Bahia e eu sou Vitória, então, ela diz que torce para a Bahia e Vitória. Você torce para o Vitória da Bahia? Não. Esporte Clube Vitória. Ah, tá. Não existe Vitória da Bahia. Mas, de onde que é o Vitória? O Vitória é de Salvador. E Salvador fica onde? Fica no estado da Bahia, mas você não fala Flamengo do Rio de Janeiro, você não fala Coritiba do Paraná. Tchau, 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 tchau. Já trazou o link também? Odete, querida, um abraço para vocês.